ai 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 tirou a mão do moleque família a porra da câmera deu erro aqui tá piscando agora ainda bem que eu olhei se estava piscando será que vai tomar uma abordagem vamos lá quem não deve não teme finalzinho do migral será que vamos tomar abordagem e vamos passar direto façam suas apostas acho que eles nem estão ai mais vista ali ave maria uma duas é duas ou é três e atura ali cheio polícia segura o enquadro família subiu vai dar uma volta nem pode pegar a gente será que vai vir atrás? e ae Yuri porra ai família quando eu vou gravar para ver se a gente toma um enquadro para filmar para vocês se a gente tivesse errado pegava a gente mas é isso ai né vou nem olhar no retrocedor que eles estão vindo pariu 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 As duas Duas viaturas Vou andar devagarzinho pra ver se elas passam Mas elas estão andando de boa Só vou andar devagarzinho mesmo Por causa da gasolina que tá acabando Estão vindo não Então família, tem duas viaturas Como vocês viram a gente passou Não sei se gravou bem Porque a gente passou no escuro O protone da câmera tá ligado Mas Tá sombrio total, sem luz nenhuma Chegaram tarde dessa vez Normal eles chegam 4h30 Pra quem não acompanha A família que tá vindo na city lá Quem não tá acompanhando Tá passando aí Vou nada Aí vai, a gasolina acaba E fica aí Não, nada a ver irmão Quem não tá acompanhando A polícia tá vindo todo domingo pra cá Por isso não tá tendo muito domingrau pra vocês aí Porque não tá vindo quase ninguém com medo da polícia Só que a gente tem a liberação Eles liberam se você tiver Documento, habilitação, sandália Sandália, sapato, retrovisor Aí ele consulta seu documento Vê que não tem nada Eles vai e libera Eles estão bem atrás da gente E ele tá com minha mochila Cheio de camisa Cheio de camisa da família da Munacite Retrovisor tava na mochila Que eu botei na moto, né Que a gente não ia passar não Com duas viaturas Sem retrovisor Como vocês viram O moleque foi correndo lá Atrás de habilitado Em um retrovisor que ele tava sem Ele tirou o retrovisor E deixou comigo Peste, tão em cima Tão em cima da gente Peste, roca 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 Pagar de doido aqui, né família Eles tão com um farol em cima Do fundo da moto Tô aqui só esperando Ele jogar o carro Então eles vão jogar o carro em cima E abordar a gente Que Yuri tem uma cara de ladrão Da peste E a gasolina tá acabando Só acho que ela não deu aquela falhada Monstra ainda Não sei se tá dando pra ver No retrovisor aí Eu tô olhando pra frente Mas eu tô com o queixo virado Pra vocês conseguirem ver no retrovisor Mas eu creio que eles vão virar Aqui na direita Pra pegar o batalhão Entraram as duas pra direita Teve nem graça Teve nem graça Vim voado pra gravar pra vocês Que da outra vez eu fui abordado Quem tá acompanhando os vídeos aí sabe Não sei se eu vou lançar na sequência Que o YouTube Foi? Eles entraram os dois Eles entram pra lá Por causa do batalhão Perdemos um vídeo viral Já pensou? A gente pega uma abordagem No meio do breu no escuro Mas eles iam ver logo Esse treco piscando aqui Vem logo Vem logo Aqui nao Aqui nao Vamos pegar a comida por aqui Fazer o que? Hã? 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 E aí Aí tem que virar ela É Hã? 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 Da última vez E aí família A garzinha acabou Onde a gente parou? Hã? 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 Onde a gente parou família? Hã? E agora? Pode botar uma foto pra ligar Hã? Vamos ensinar amanhã pra vocês Hã? Fazem aí bota a bicha de lado, bota a bomba para injetar, e se ela ligar, segura e deixa a bicha ir embora. Bota a balança, levanta ela na manhã, não, você tem que andar na manhã aqui. Na manhã ela vai se empurrar, não, acho que ela liga aqui, isso ai. Fudeu, mano.